Diga, 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 diga mais alto, mais alto, você não consegue ser influenciado, como é que, acha que não, não tem bem a certeza, ok, então fecha os olhos agora, vá para um lugar, conta até 3, 1, 2, 3, e diga-me, pode abrir os olhos, onde é que teve? O que é bem aceitado? Na sua imaginação? Você está a gostar tanto disto, nem quis ir ao lado nenhum. Quando eu digo ser influenciado, vamos então, eu costumo dividir. Pode-se levantar e falar mais alto, só para todos ouvirmos, por favor. Sim. Está aqui que o presidente, o presidente, tentou nos aqueles shows que não tinham, o processo para ser influenciado, é que o conhecedor, existe, é que não se acompanha, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra. O que é? A minha dúvida é... A sua dúvida é... Ok, então eu vou... Ainda bem que pegou nisso. Se quiser, pode ser... O que é que acontece? Quando há hipnose desse género, quem quer, quer as pessoas mais hipnotizáveis. Porquê? É para fazer lá os números que eles têm de fazer. Quando nós estamos a falar aqui, e aqui estamos num consultório, pouco importa se a pessoa é mais hipnotizável, se o braço fica mais risco, se fica menos risco, isso tudo não vale absolutamente nada. Porque, na realidade, o que nós queremos fazer é uma viagem ao interior. Muitas vezes acontecem fenómenos hipnóticos. Às vezes nós estamos à procura de fenómenos hipnóticos. Não, eu quero que aquela pessoa sinta aquele fenómeno hipnótico. Mas ela não sinta aquele fenómeno hipnótico. Quer dizer que não pode ser hipnotizada? Não.